Isso mesmo, e ó, André, não é o único não, viu? Teve chuva também, acompanha inclusive comigo dentro de uma escola, o teto lá também, meu filho, caiu, os alunos do Centro de Ensino Médio, número 9, foram surpreendidos com a verdadeira cachoeira, André, olha aí, ó. É, rapaz, os alunos podem estudar, né? Nós procuramos a Secretaria de Educação do DF, que informou o seguinte, que já realizou os reparos necessários nessa sala de aula aí no 109 de Ceilândia, que no momento da chuva os estudantes foram transferidos para uma outra sala de aula para que não ficassem prejudicados, e ainda bem que ninguém ficou ferido.